Música Olá, está no ar o Rio e Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre segurança nas escolas. O governador Wilson Witzel sancionou o projeto que permite a instalação do botão do pânico nos colégios estaduais. A partir do segundo semestre deste ano, a Secretaria Estadual de Educação vai instalar o botão do pânico em 200 escolas de todo o estado. O botão é um aplicativo que será instalado em um celular que vai ficar fixo no colete de agentes que serão contratados das Forças Armadas. Ao acionar o botão, o celular vai transmitir imagem e som para uma central montada pela secretaria. O botão do pânico só deve ser acionado em situações de violência dentro ou no entorno das escolas. Um projeto parecido, de autoria do vereador Marcelino Dalmeida, tramita na Câmara Municipal. Eu recebo no estúdio o Nilton Oliveira. Ele é professor universitário e especialista de segurança da UF, Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado pela sua presença. O botão, na verdade, é um aplicativo. Essa tecnologia é bem-vinda para esse tipo de situação de risco? Toda tecnologia é muito bem-vinda. A gente tem que se aproveitar do desenvolvimento tecnológico para tentar economizar meios e, com isso, prover melhores condições de segurança para a população. Portanto, toda tecnologia é bastante bem-vinda. Mas não o suficiente na sua avaliação? Bem, a questão que se coloca é... A tecnologia por si só, ela não faz nada. A tecnologia tem homens por trás dela. A pergunta que se coloca é... Em que medida essa tecnologia está inserida no contexto de um planejamento estruturado de segurança pública? Ou seja, nós temos ainda problemas muito antigos, pontuais, com relação à violência. De que forma essa tecnologia conseguiria combater esses problemas? Esse é exatamente o centro da questão. Bom, numa primeira aproximação, para que a gente não possa ser leviano, eu preciso entender em qual contexto essa tecnologia está inserida, qual é a relação custo-benefício que essa tecnologia tem num estado como o Rio de Janeiro, que tem gravíssimas restrições de orçamento público, e em que medida essa tecnologia vai suprir lacunas objetivas, concretas e muito pedestres de patrulhamento de homens e de viaturas, para que você possa ter uma política de policiamento presente e de proximidade. Na prática, o que aconteceria? Esse aplicativo vai ser instalado no celular, fixado no colete do agente, né, que ainda vai ser contratado. Ou seja, o que muda numa ação de violência que a gente tem acostumado a ver nos noticiários em relação às escolas? Em tese, você vai ter a possibilidade de ter uma pronta resposta mais rápida. Agora, eu repito a dúvida que é minha salta. Em que medida essa tecnologia, ela consegue dar pronta resposta efetiva? Porque uma coisa é eu dar esse alerta, Outra coisa é esse alerta poder ter uma resposta com meios adequados para saná-la. E é exatamente isso que nós não sabemos. Na sua linha de raciocínio, no caso, essa tecnologia deveria estar aliada a um policiamento ostensivo, de maior visibilidade no redor dessas escolas, é isso? Sim, sem dúvida. Um policiamento de visibilidade e, sobretudo, de proximidade. Quem é mais antigo lembra de desenhos animados onde tinha o guarda-belo, né? E esse é um bom exemplo. Isto é, os policiais têm que estar ligados àquela comunidade, àquela escola. O policial tem que poder ver uma criança na rua, em horário escolar, poder interrogar aquela criança e perguntar por que você não está na escola? E se não está na escola, levar essa criança ao conselho tutelar para saber por que ela não está em horário de aula, em sala de aula. Portanto, o papel da polícia não é um papel exclusivamente de repressão, pelo contrário. É um papel de ajudar a fomentar a coesão social. E isso só se dá na medida em que a população tenha confiança na polícia, conheça aquela polícia, aqueles policiais, e a partir daí possa trocar. Ora, a pergunta que eu repito, o colete e o botão de pânico, ele é uma ação midiática para marcar época ou ele faz parte de um planejamento integrado de segurança pública? Na prática, a gente observa que alunos, às vezes, entram também armados dentro das escolas. Como que isso seria possível com esse botão, ou seja, esse aplicativo? A resposta iria direto para uma central da polícia próxima? Esses agentes estariam ao redor? Como é que seria isso? Não, bem, pelo que a gente tem informação pela imprensa, fundamentalmente esses agentes, ao perceberem alguma anomalia de caráter de insegurança pública, acionariam esse botão de pânico que se remeteria a uma central, que eu imagino que deva ser a central do 9-0, para mobilizar a polícia militar para que pudesse ir àquela escola tomar as providências necessárias. Agora, você falou de algo que é extremamente importante, alunos armados em sala de aula, alunos armados nas escolas. Não que isso vai desaparecer, mas na medida em que a escola, tal qual a polícia, ela deixe de ser um corpo estranho naquela comunidade, e ela possa estar integrada naquela comunidade, os índices desse tipo de anomalia vão cair enormemente. O que acontece é que, infelizmente, tanto a polícia quanto, hoje em dia, as escolas, elas são corpos estranhos nas comunidades em que estão situadas. As escolas, ou seja, 200 escolas, devem adotar esse sistema a partir desse segundo semestre do ano de 2019. O senhor acredita que elas fazem parte de um mapeamento mais crítico do Rio de Janeiro? Ou seja, onde essas escolas, quais são as escolas, por exemplo, em que regiões mais críticas pela sua experiência à frente da polícia? Bem, em tese, eu imagino que a escolha dessas 200 escolas deve se dar baseado nos índices muito bem feitos, produzidos pelo Instituto de Segurança Pública, porque, senão, eu não tenho planejamento, eu só vou ter marquetagem. É importante que esse botão seja acionado dentro ou fora, ou no entorno das escolas, é isso? Sim, exatamente. A ideia que, através da imprensa, nós tomamos conhecimento é de que esse botão, ele não é só para situações de perigo na escola, é na escola e no seu entorno. Agora, o que foi anunciado é de que o celular começaria a transmitir, no caso, imagem, e som para uma central, talvez da Secretaria de Segurança, e isso daria mais agilidade. O senhor acredita que isso vai dar uma resposta imediata num caso de perigo? Pode dar. E aí você tocou no assunto, Sérgio, muito interessante, que é a questão das câmeras. A gente, nos últimos 10 anos, e cada vez mais, vive numa sociedade transparente. A videovigilância está presente em todos os lugares de diferentes classes sociais da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Portanto, eu penso que a gente tem que ter um investimento, hoje em dia, menos em infraestrutura, em hardware de câmeras. E o que a polícia precisa fazer, e você não precisa inventar roda, isso acontece em os principais países do mundo, é você ter softwares onde você vai integrar as imagens públicas e as privadas cedidas com concessão. Nós temos uma lei geral de proteção de dados que permite isso, para que você possa fazer a gestão da segurança a partir das imagens que já estão disponíveis. Tanto é que quando a polícia quer desvendar um crime e faz uma boa investigação, ela recorre exatamente a essas imagens de câmeras que hoje em dia não estão integradas. Como garantir um ambiente mais tranquilo para alunos, professores, funcionários? Bem, isso é uma construção. Essa construção se dá mediante a uma lógica de proximidade e de integração. A escola e a polícia têm que ter identidade com o corpo social no qual estão inseridos, com o bairro, com a comunidade, etc. E para isso eu preciso investir em homens, em treinamento. A tecnologia suporte. A tecnologia por si só, ela não resolve nada. Mas o senhor acredita que, tendo esse apoio da tecnologia, faltaria o quê no caso? Então, o maior investimento no policiamento ostensivo seria isso, que a gente já comentou dentro da entrevista. Ou seja, só essa tecnologia não bastaria, na sua opinião? De forma alguma. Repito, a tecnologia por si só, ela é um ato midiático. A tecnologia tem que estar a serviço, integrada a uma lógica de planejamento. Senão, a tecnologia, ela é, no limite, desperdício de recursos muito escassos. Ou seja, em um momento de restrição orçamentária, que passamos no Estado, o senhor acredita que essa não seria a melhor opção na sua avaliação? Ou não? Ela é muito bem-vinda? Depende. A gente só vai saber disso se, ao invés de se anunciar, a tecnologia se anuncie. A tecnologia inserida no contexto ao qual ela quer ser aplicada. E essa informação, o gestor público, pelo menos até agora, não nos disponibilizou. Qual que é o modelo, no caso, otimista na sua avaliação? O modelo otimista é um modelo onde eu vou ter tecnologia, eu vou ter homens, eu vou ter viaturas, e eu vou ter, sobretudo, uma política de gestão orientada para a defesa do cidadão e da vida. O seu temor seria de que esse aviso provocado pela tecnologia não teria, às vezes, condições de chegar a uma ação imediata por falta de gente, é isso? Exatamente. E aí a tecnologia é apenas mais um gasto perdulado de um governo. Muito obrigado, então, pelas suas informações. Ficamos por aqui e até o próximo Rio em Pauta.